Vem pra cá ganhar presente, agora é a hora da revista Fique Leve. Dr. César, esse é um presente muito especial para o nosso amigo telespectador, né? Muito, porque eu olhei uma revista, a pessoa, uma revista e tal, são quase 100 páginas, né Teru? Quase 100 páginas com artigos sobre saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E de graça, né? E atualizado, porque a gente, às vezes, ouve falar sobre saúde, até tem algum conhecimento, mas a revista Fique Leve, ela foi escrita por especialistas que pesquisaram, trouxeram todas as referências aqui pra gente, então não é uma conversa só da boca pra fora, né? Tem embasamento científico, mas é fácil de entender. Os especialistas traduziram aqui pra que eu, que sou leiga, pra que você que não era da área da saúde, possa compreender e aplicar os princípios na sua vida. Você quer ter mais saúde? Quer saber como? A revista Fique Leve pode e vai ajudar certamente, né, doutor? Saúde que chega na casa da pessoa de graça, né? De graça? Isso mesmo, bem lembrado. Você não tem custo nenhum. Os Anjos da Esperança financiam a produção da revista Fique Leve e o envio pra você também. Então corre e liga pra gente, 0 operadora 12, 21 27 31 21. Você também pode fazer essa ligação durante o dia, do horário comercial, ou você pode acessar o blog novotempo.com, barra vida e saúde. Vai na aba de estudos bíblicos e aí você tem lá o banner da revista Fique Leve. É só preencher com seus dados corretamente e esse presente chega pra você. Agora é hora de claramente e você vai descobrir o que é a codependência afetiva. Com o psiquiatra doutor César Vasconcelos. Olá, eu quero agradecer a você por sua audiência. Que bom que você gosta do programa Vida e Saúde aqui do Claramente. Eu estou aqui com você nas segundas, quartas e sextas-feiras. Obrigado pela sua presença. Vamos dar uma olhada nisso agora. Melody Beatty é uma escritora com vários livros publicados sobre codependência afetiva. Ela define a pessoa codependente como alguém que tem permitido que o comportamento de outra pessoa o afete e alguém que tem obsessão por controlar o comportamento daquela pessoa. Uma educadora norte-americana escreveu dizendo Hábitos e ideias pré-estabelecidos devem ser vencidos em muitos casos antes que possamos fazer progressos espirituais. Está num livro muito interessante chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 597. Isso significa que precisamos obter maior flexibilidade e menor rigidez de comportamento, o que não tem que ver com a violação de princípios éticos e morais, mas sim com relação à maneira como os praticamos. Na técnica de tratamento psicológico chamada terapia cognitivo-comportamental, um foco do trabalho entre o profissional e o paciente é examinar quais são as crenças centrais e quais são os pensamentos automáticos que o indivíduo tem nutrido e que podem não ser saudáveis. Crença central em psicologia não tem que ver com algo religioso, mas com aquilo que a pessoa tem em sua visão de vida que aprendeu desde pequena. Exemplo de uma crença central equivocada. A pessoa pensa assim, eu nunca posso me abrir com as pessoas porque elas irão me ferir. Quem tem essa crença provavelmente se mantém solitária e sofre. Então é preciso mudar as crenças psicológicas e erradas para ter saúde mental. Condependentes têm grande tendência para se envolver em relacionamentos com pessoas não confiáveis, emocionalmente indisponíveis, carentes, tentando prover e controlar tudo dentro do relacionamento com gente assim, sem enfocar suas próprias necessidades ou desejos, criando para elas mesmas uma contínua falta de satisfação e significado. Geralmente, os codependentes se sentem responsáveis pela felicidade, sentimentos e escolhas dos outros. Dizem frequentemente sim aos pedidos quando queriam dizer não. Alguns psicólogos acreditam que a codependência afetiva não é uma doença, não é um transtorno da personalidade, não precisando de tratamento e seria um traço saudável vivido em excesso. Existem pessoas que vivem com um dependente químico e atuam no papel de salvador. Elas revelam um certo tipo de vício também, que é o vício de controlar a vida dessa outra pessoa, geralmente dependente químico. Mas claro, nem todo indivíduo que vive com dependente químico é viciado em controlar. A codependência afetiva ocorre em homens e mulheres, mais comum em mulheres. Homens tendem a viver a codependência ficando obsessivos pelo trabalho, por um esporte ou hobby. Já as mulheres tendem a ficar obcecadas por relacionamentos. Dependentes químicos usam uma substância química para fugir do sofrimento que existiria no encontro consigo mesmos e com seus sentimentos. Os codependentes usam os relacionamentos para isso. Se o codependente não encontra alguém para cuidar, salvar ou controlar, pode ter sintomas de abstinência semelhantes aos do dependente químico ao ficar sem a droga de escolha. O codependente se sente responsável por outra pessoa, quer dirigir a vida dos outros, mas não cuida bem da sua própria vida, não sabe o que sente. Geralmente deixa que o comportamento de outra pessoa o afete demais. Gasta tempo exagerado se preocupando com problemas das outras pessoas e tenta resolver as confusões criadas pelo dependente químico. Ou fica com uma raiva imensa dele porque ele criou uma situação complicada que o codependente se sente na obrigação de resolver. Mas é importante frisar que não é para ele resolver. O codependente precisa entender os três Cs. Três letras C. Primeiro, eu não causei isto, a dependência química, outra complicação da pessoa. Segundo, eu não posso controlar isto, as atitudes do dependente químico. E terceiro, eu não posso curá-lo, isso, curar o dependente químico. Repetindo os três Cs. Eu não causei, eu não posso controlar e eu não posso curar. O codependente precisa compreender que enquanto permanecer tentando controlar o incontrolável, que é o comportamento de outra pessoa, estará perdendo a sua própria liberdade e vida. O codependente começa a se recuperar quando dá passos para fazer por si mesmo o que faria ou desejaria fazer para uma outra pessoa que ele ama. O que o codependente deve fazer para ter saúde emocional? Precisa se esforçar para deixar de controlar a vida do outro e começar a cuidar da sua. Deve crer que tem o direito de ter alívio do sofrimento que ocorre na convivência com uma pessoa viciada ou outra pessoa que tem algum outro tipo de compulsão. Se você acha que se encaixa no perfil de uma pessoa codependente, não conclua que seu caso é sem solução. Existe esperança de mudança se você decide enfrentar o medo de ser alguém que tem direito de falar, de expressar suas ideias, de colocar limites, dizer não, pedir coisas. Tome uma atitude para mudar a si mesmo, deixando de lado os excessos de codependência. Alguns não vão gostar quando você começar a melhorar, mas é a sua vida que está em jogo e ela é sua. Ela foi lhe dada por Deus e você tem direito de viver essa vida e viver bem. Então, eu queria repetir a questão dos três seis, porque é muito importante as pessoas que são codependentes, que têm esse perfil, elas em geral, elas ficam muito se sentindo culpadas porque, ah, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo e essa pessoa está usando uma droga e está presa, eu tenho que pagar fiança, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que soltar, eu tenho que resolver os problemas dela. Não tem que resolver. Então, você primeiro vai pensar, eu não causei isto, o problema dessa pessoa, do comportamento dela, eu não posso curar isto, o que ela está fazendo ali de doença, e eu não posso controlar isso. Então, quando a pessoa aceita isso, ela reconhece que ela é impotente diante do comportamento de outra pessoa, ela pode deixar que essa pessoa assuma a responsabilidade pela vida dela e, portanto, você vai melhorando a sua codependência, vai concentrando na sua vida, o que não quer dizer que não vai ajudar a outra pessoa, mas você não vai fazer por ela o que ela é que tem que fazer. Então, é isso, queria deixar as ideias para você, pense bem, paz, luz e coragem para viver a sua vida. Muito obrigada, Dr. César. Olha só, está chegando a hora da gente preparar a sobremesa aqui do Vida e Saúde, essa cheesecake de chocolate. A chefe Cris Carvalho vai ensinar para a gente, mas é logo ali, depois do intervalo. Então, não sai daí não, a gente já volta.